Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, a minha fala hoje, vereador Mirinho, aqui nesse momento, vereador Chico, é uma fala em defesa da democracia, em defesa do voto livre, e quero ser compreendido e não incompreendido pelo que vou falar aqui hoje, vereador Chico. É sobre o ocorrido ontem à noite, no sul do Brasil, com a caravana do ex-presidente Lula, alvejada a tiros, e o que me chama a atenção, senhor presidente, é tamanha intolerância e a capacidade de alguns não respeitar a fala de outros. Se continuar por aí, que eleições teremos daqui um pouco mais? Eu acho que todos têm o direito de fazer a sua colocação, defender a sua tese, defender o que pensa, o que acredita, e o outro não precisa aceitar, mas tem que respeitar. Porque se for assim, nós vamos receber daqui um pouco um presidenciável no Estado do Espírito Santo, quanto vai ser recebido a ovos, a tomate, o outro a tiro, o outro a tapa. Ei, onde é que nós estamos chegando? Portanto, me preocupa muito o ocorrido ontem, não tem procuração do PT, não tem procuração de Lula, não sou eleitor de Lula, meu partido tem candidato a presidente, agora gostaria que respeitasse o candidato a presidente do meu partido quando se apresentar à nação. Como estaremos respeitando quaisquer candidatos que se apresente à nação com proposta a ser avaliada? Agora, temos que estar preservando a democracia no Brasil e o respeito àqueles que usarão as redes de televisão, usarão os palanques, usarão as reuniões de entidades sociais para colocar o que pensam. E se essa moda começar a pegar da candidatura presidência e vem para governador, depois vem para prefeito, vai virar terra de ninguém? Então, senhor presidente, eu queria aqui deixar a minha preocupação, enquanto agente político, enquanto líder partidário, e apelar para que tenhamos respeito, que possamos respeitar o direito do outro. Eu não sou obrigado a aceitar, agora eu tenho que respeitar. Sabe? Qualquer colocação de um outro partido político, de qualquer candidato, eu posso não aceitar. Agora, eu preciso respeitar como cidadão. Portanto, essa fala aqui é em defesa da democracia no Brasil e do voto livre. Muito obrigado, senhor presidente.